Terceira parte aqui então dos Zombies do Black Ops 3, vamos lá então, né? Vou começar aqui agora, vou tentar fazer o bagulho da espada lá, o upgrade. Decidi que eu vou fazer, é nóis, mano. Só não lembro onde que é, acho que é aqui. É aqui? Se por aqui, é aqui. Tá certo. Tem que ir no lugar do seu personagem, lá na hora que você fez o ritual dele. Eita porra. Ah, veio o bichinho ruim, né? Se filmar. Ô, bodega, começamos bem já. Bom, vamos lá, vamos lá. Olha só uma planta roxona, deixa eu pegar ela, né? Vocês viram que tem um fantasma lá no bagulho. Tá porra, peraí, corno. É tiração que veio isso. Vai logo. Meu Deus. Eu peguei uma rigana, velho. Que que é isso? Bom. Dizem que essa rigana é tão boa, né? Vai fazer o quê? É, mas... 50 crawlers, muito difícil com essa arma. Ih, ó. Uh, não posso morrer. Nem perder o escudo, né? Isso vai me preparar bastante. Hum. Hum. Porra, bicha. Vocês são chatos pra caralho, hein, mano. Espero que eles não morram. Pegar o ovão louco aí. Mano, deixa eu não fazer... Não vou fazer cagada, tá? Com essa granada pra lá. Vou fazer o ritual, velho. Esse zumbi vai... Esse zumbi vai me... Nossa, vai me... Tá parado demais. Fica travado aí, velho. Ué, ele não ficou travado, não? Ai, que desgraçado. Nossa. Ok. Tem que matar esse Marlo agora. Esse bicho chato da porra, hein. Nossa, ele veio aqui. Nossa, fudeu. Ah. Não é mesmo que eu tô com arma de peca-punch. Aí mata mais fácil. Abre a boca, corno safado. Ai, ela abriu. Seu bosta. Morre, seu lixo. Abre a boca. Aê, mano. Que dificuldade. Será que eu ganhei alguma coisa dele? Nem veio. Peguei o ovo já? Ele vim direto. É, boa. Acho que renasceu o zumbi. Ótimo. Eu tô com o ovo laranja lá agora. Agora a espada vai ficar de fogo, mano. De fogo? Esse aqui é mais difícil de fazer, mano. A espada normal é bem fácil. Esse aqui é bem complicado, cara. Deixa eu ver se agora vem a peça, né. Se não vier, eu vou ficar bem puto. Pô, já abri trezentas quantas, velho. Não veio a peça até. Ah, essa arma é boa, mas eu não vou pegar ela. Já tô com peca-punch nessa aqui, tá legal. Ó, tem uma vermelha aqui. Ó, roupa, outra roxa. Vai lá. Tá bom, né? Não vou reclamar. Agora eu criei o zumbi, né. Se ele chegasse aqui, ia ser bem interessante. Tá, porra. Mano, cadê o zumbi, velho? Ah, faz sentido. Mano, eu juro por Deus que eu tô muito louco, né. Mas eu tava ouvindo uns barulhos de grito de zumbi, mano. Devo estar muito louco. Tardadão. É, eu vou esperar pra fazer, porque agora vai vir dois bichos, tá ligado. Então, fazer com um monte de zumbi na minha cola vai ser uma bosta. Nossa. Isso aqui é engraçado. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, rapidão. Não deu certo, não. Ó, double kill. Ai, ai. Opa, adorei. Sai da frente. Mano, que ódio. Meu escudo vai pro caralho, rapidão. Em questão de segundos. Vamos ajudar aí, galera. Na moral. Façam um favor pra mim. Morram. Acho que tá bom, né. Vai, ativar o bicho. Nossa. Cara, ele surgiu do nada, isso é sacana. O bicho surgindo do nada aqui, que engraçado também. A outra ali, ó, double kill já. Pô, vou deixar os dois putos já. Eu sou muito burro, né, velho. Ai, meu Deus. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Isso. Eu tô falando, mano. Se não fosse essa arma com o pé que ela fosse, eu tava muito na bosta. Mano, o bicho desviou de todos os tiros. Parece que é atiração, velho. O bicho não morreu ainda não... Não foi. Abra a boca. Abra a boca. Foi. Pô, nem no XP, né, mano. Uma vacina isso aí. Tem mais um aqui, se eu não me engano, não tem? Tem? Não tô vendo. Aqui, tem. Então morre, velho. Ó, bicho. Esse bicho fica nascendo do nada, mano. Tateando. Porra. Eu queria que acabasse o round. Alô? Alguém? Ah, caralho. Agora deu pra ouvir. Porra. Vai. Agora pode... Mano, do jeito que eu sou azarado, é capaz de vir uns três bichos, tá ligado? Então eu não vou esperar, mano. Ah, round especial. Vai, vou aproveitar. Nossa! Tá de sacanagem. Também não é o bicho ruim. Double kill. Agora deu os... Dos ruins aqui. Então tá valendo. Isso aqui vai ser fácil. Eu acho. Espero também, né? Mano, a arma com pack-a-punch é tipo god, né? Pra ter esses bichos ruins aí. Ó lá, ele morre muito fácil. Eita, pô! Vem a bola também. Vem a bola também. Vem a almôndega do demônio. Ai! Eu gostaria bastante que viesse o bagulho especial, né? Mas não vem. Eu sou o sorrido demais. Pra vir. Ah, pô. Acabou já? Peguei o ovo. Peguei. Nossa, o tanto de bicho que tem. Ah! Ai, porra! Explode mim não, corvo safado. Sai daqui. Sai daqui. Não, isso aqui não vai ajudar, pô. Isso aqui vai atrapalhar. Ai! Sai daqui. Pelo menos é só... O bicho infartou, velho. Aê! Veio a peça, finalmente, mano. Porra, que demora. Agora eu preciso pegar o cocô do bicho. Pois é, quase um cocô mesmo. Ih, eu não carreguei a riva. Bom, dane-se. O último lugar é horrível de ficar, mano. É lá. Eu vou no próximo round, velho. Eu não sei nem se eu vou pegar arma especial, né? Porque pelo jeito o jogo está conspirando contra mim. Ou eu deixei lá pra trás e nem percebi, tá ligado? Espero que não tenha sido isso. Não fodeu. Já sumiu já, se for isso. Tipo, já... Já deve... Já devo ter perdido há um bom tempo. É, nesse caso eu vou ficar com a Ray Gun, né? Por que eu não acho que valha tão a pena assim? A Ray Gun nesse jogo, ela não é tão forte. Os caras nerfaram muito a Ray Gun, tá ligado? Eu não sei. Nossa! Ah, quebrou meu escudo. Agora fodeu. Agora qualquer porradinha que eu tomar, vai explodir essa porra. Todo mundo atrás de mim, atira todo mundo já. Como eu não preciso mais de ponta, eu não tô nem preocupado com esse double points, né? Vai, vai, vai. Eu vi um bicho explodindo ali. Puta vida. Nossa, mano, esses bichos ficam no meio do caminho ainda por cima. Mas que fode, mas... Eu tenho a espada, eu não posso esquecer de... Ih, o bichinho aqui! Ó, o nu... Puta, eu não devia ter pego isso. Se acabar o round, eu tô fudido. É. Se acabar o round, fodeu. Demais. Por favor, não acabe o round. Acabou. Tomei no cu. Bonito. Tomei no cu gloriosamente. Meu Deus, eu tô ferrado. Eu vim pro lado errado ainda, eu sou muito burro. Ah, outra High Maker. Pô, veio um bicho aleatório. No meu caminho, ele é um safado, né, cara? Dá licença, vai. Não tô passando pra tu, não. Vai a merda, pô. Um bicho ruim. O único foda é matar ele. Ai, meu Deus. Mata esse corno. Mata. Puxa a espada. Vai dar bosta. Pinto. Nem fudendo. Ah, cara, como que eu morri, velho? Usei a espada, mano. Nem pra explodir os bichos de longe de mim, né, pô. Vai ser muito bom se acontecer isso. Não acontece, né? Pega esse nu que foda-se. Agora eu vou ter que pegar meus perks de volta, né? Se não acontecer, eu tô fudido. Já pego o que revive, né? Porque se eu morrer, eu volto de novo. Nem que eu não pretendo morrer, né, mano? Ah, um insta-kill. Ótimo. Acho que eu vou salvar. De leves. Vai. Vai. Ah, já posso usar de novo a arma. Será que eu consigo aproximar de terminar o round já, mano? Vai ser bom, hein? Eu só não posso terminar o round, senão fudeu. Senão vai ser um puta de um problema. Não, tem mais zumbi. Esse aí tá muito lento pra ser o último. Mas deixa ele aí, mano. Deixa eu pegar o Jogernog aqui também, né? Pra não dar bosta. Para não dar bosta. Vou pegar um escudo novo também, aproveitar que é pra cá. Mas já abre aqui, ó. Pô, mil pontos? Isso que é legal desse jogo, mano. A caixa tá ali só pra... Comer espaço mesmo do mapa. Porque você não precisa da caixa. As armas boas estão na parede. Você pode pegar nessas plantas zoadas aqui também. Cara, isso é bom. Ó, double points. Não vai ser útil, mas eu vou pegar, né? Não tem por que deixar aí. Ó, outra planta roxa ali. Já vou pegar também. Então, eu queria que você pegasse, né? Não que você olhasse e mandasse o foda-se. Pega? Obrigado. Abre mais esse aqui, vai. Que que é isso? Que que... Que que... Que porra... Que que é isso aqui? Surgiu uma grudunada, mano. Que que é isso? Não sei o que que é isso. Eu vou cortar até quando eu chegar lá. Porque vai demorar a caminhada, hein, mano. Bora lá. Chegando aqui no lugar já. Só esse zumbi que vai me atrapalhar pra cacete, né? Mas deixa ele aí, velho. E... Bota aí. E um ali, ó. Ah, tem tripmine. Nem lembrava disso aí, cara. Então, né? Esses zumbis vão me... Mudei um pouquinho, né? Mano, quer ver que o bicho vai aparecer aqui, mano? Eu tô com certeza. Acho que eu não morro. Por causa que eu tô de juggernaut. Mas, né? Não sei. Pô, bicho. Ficou atrás do outro, mano. Vagabundo. Vagabundo, vacilão. Para de mirar no zumbi, seu lixo. Ó. Sua lixo, né? Sei lá. Sai. Ó a outra planta roxa aqui. Pode morrer. Eu deixo, filha da puta. Zumbi de bosta. Morre, caralho. Ah, não. Sai, mano! Porra! O bicho tomou tiro na cara e não morreu, velho. Brinca... Não, é tiração com a minha cara, né? Só pode ser isso, né? Ah, eu morri e me fudi. É isso mesmo. Ah, legal. Vamos saber, vamos saber. Ah, dá pra ativar de novo, pelo menos, né? É, do que adianta, né? Esse zumbi vai ficar fudendo a minha vida. Tem três zumbis. Que porra é essa? Por que que tem três corno atrás de mim? Não entendi a lógica desse jogo de bosta. Pô, dá pra você morrer, cara? Não, né? Aparentemente não. É, agora se eu vier aqui e tiver o bicho na minha cara, eu tô fudida. Aí eu morro, né? Aí não tem nem o que fazer. Morreu o lixo. Vai embora. Pelo menos um vai se fuder aí. Morri. Quer ver? Nossa, consegui fugir. Não, não tá nem acreditando. Pelo menos a porra dos zumbis parou de encher meu saco, né? Pensa pro lado bom. Metralha essa bosta. Ah, não. Velho, se eu morrer por causa desse puto de novo, velho... Vai se fuder também. Ah, mano. Tem outro zumbi aqui, hein? Vai ficar vindo esses bichinhos agora em cima de mim. Isso aqui é foda. Bom, pelo menos eu consegui refazer o ritual, né? De vez. Não tive que esperar, né? Outra jogada. Outra... Outra... Outro round. Esses bosta podiam sair daqui, né, mano? Olha os zumbis chatos da porra, viu? Sai daqui, caralho. Mano, tem esse bicho vivo, né? Eu vou matar esses zumbis porque tá enchendo o saco já, mano. Já deu. Pois é. Podia ter feito isso antes, mas eu sou burro. Vai. Só falta uma cabeça. Vai, ô seu bosta. Abra essa boca logo. Abre. Vai, vai, vai. Não. Maluco, é tirada. Fala, esse jogo tá me tirando. Acabou. Acabou. Finalmente. Já tô no lugar certo, inclusive. Era só que sorte. Nem imaginava. Sai daqui, mano. Tá bom. Eu vou pegar essa espada já e foda-se. Aí aqui acho que é o Double Tap que pega. O Speed Cola. Não lembro. Foda-se. Eu tô com ponto suficiente pra pegar de novo. Então é nóis. Eu morri roubado pra variar, né? Só morro roubado, né? Ó, lembrem-se. Essa é a espada. Essa espada azul aqui, estranha. Agora ela vai ficar vermelhona. Ah, já podia ter pego, pô. Goalo. Qual o nome? Goalo, sei lá o que. Catulo, é isso? É. Catulo não, né? Pera aí, mano. Só de raiva. Toma um. Na cara aí. É. Tá aí, né? Espadinha. Morri, né? Tive que morrer pra pegar isso aí. Eu vou pegar os próximos perks aqui. Eu vou cortar, obviamente. Eu não vou deixar... Eu não vou fazer vocês verem eu pegando tudo de novo, né? Pela terceira vez, né? Porque vai se fuder. Inclusive, ó uma coisa que acontece quando você compra o Quick Revive três vezes na partida. Quando você tá jogando solo, claro, né? Ele desativa. Ó. Aí alguma coisa rouba ele, ó. Mano, ele some do nada. Pois é. Nada a ver, né? Mas é isso, mano. Então você só pode morrer três vezes. Aí os pontos que eu tinha falado, ó. Que eu não tinha conseguido pegar outra vez. Isso aí ajuda até, pô. Às vezes. Bom, deixa eu aproveitar que eu já peguei tudo e vou usar esse portal que é mais fácil. Né? Vamos lá. Bem mais fácil. Chego aqui, pego o meu Widow Swine que falta e já era. Tô com os percos de novo, é nóis. Faz espada. Ih, acabou o round sozinho. Ok. Essa foi a terceira parte. Desculpa por morrer duas vezes. É que... Bom, a segunda foi roubada, né? Eu atirei na cara do zumbi e ele não quis morrer, né? A culpa não foi minha. Ou eu devo ter travado na parede. Sei lá o que aconteceu, mano. Que onde? Poda-se. Falou, gente.